Fala, Tricolada. Fala, meus queridos. Beleza? Alexandre Antônio na área, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento. Dá essa moral pra gente aí, cara. Nunca te pedi nada, dá essa moralzinha. Vamos falar sobre a janela do Fluminense? Quem chegou? Quem foi anunciado? Já é jogador do Fluminense. E o que o Fluminense tá fazendo com essa janela? Tá se utilizando da melhor maneira possível? Tá reforçando o Fluminense? Tu acha? Deixa aí nos comentários, o Fluminense tá se reforçando decentemente. Qual é a sua perspectiva pro decorrer do Brasileirão e as oitavas de finais da Taça Libertadores com esses reforços? Você acha que com a chegada do Diogo Barbosa, já regularizado, Daniel, também regularizado, Ione Gonzalez e Léo Fernandes, o Fluminense cresce de nível? Reforça seu elenco? Ganha mais opções no banco de reservas? Com essas chegadas, o Fluminense pode muito bem mudar a sua forma de jogar? Ter mais opções interessantes pro segundo tempo? Que mude as características do time? Reservas dos titulares? Por exemplo, o Ganso ganhou reservas à sua altura. Marcelo ganhou reservas à sua altura. E o problema na zaga? O que o Fluminense tá fazendo com a essa janela com relação aos zagueiros? O Fluminense perdeu os zagueiros importantes como o Manuel, o Vitor Mendes, o problema com casa de apostas, o Manuel com doping. O Fluminense, como é que o Fluminense tá lidando com isso? Você acha que o nível do Fluminense aumentou? Ganhou um upgrade com a chegada desses jogadores? Vou deixar minha opinião aqui, uma opinião sincera com vocês com relação a essas contratações. Mas antes vamos avaliar quem já tá no Fluminense, já tá treinando, já tá participando dos treinamentos. E o que essas contratações podem nos ajudar no decorrer do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de finais da Taça Libertadores. Começando pelo Diogo Barbosa, lateral esquerdo. É um substituto ali pro Marcelo, em caso de necessidade. O Marcelo é um jogador que já tem uma idade avançada, que em alguns jogos vai ser necessário poupá-lo. E a chegada do Diogo Barbosa, que é um ponto de interrogação, espero que ele não jogue o que ele jogou no Grêmio, que ele no Fluminense encontre um bom futebol, pode muito bem criar uma opção ao Marcelo no meio de campo. Em alguns jogos o Marcelo ajudou bastante o Ganso na criação de jogadas, afunilando, principalmente na época em que o Alexander estava em campo, antes de se machucar. O Alexander fazia com o Marcelo uma troca interessante. Havia momentos dos jogos que o Alexander ocupava, a lateral esquerda e o Marcelo afunilava, participando da criação de jogadas no meio de campo. E é uma migração, na minha opinião, natural. Um jogador de 35 pra cima, de idade, 33, 35 anos, que joga na lateral esquerda, tem dificuldades pra acompanhar os pontos mais agudos do futebol brasileiro. Em sul-americanos é mais do que natural que ele comece a migrar pro meio de campo, como outros jogadores, como o Júlio, Leonardo, Mazinho, Zé Roberto. Todos eles migraram da lateral esquerda pro meio de campo. A chegada do Diogo Barbosa, se ele se encaixar bem ali e jogar um bom futebol, problemas físicos, eu acho que o Diogo Barbosa não terá, não teve na sua carreira. É um jogador pra chegar ali e ocupar a lateral esquerda. Pode muito bem fazer com que o Marcelo migre para o meio de campo e seja mais uma opção na criação de jogadas. Mais uma opção ao Ganso. Ou até jogar junto do Ganso no meio de campo. Falei do Diogo Barbosa, agora vamos falar do Daniel. O Daniel é um jogador que é também um ponto de interrogação com relação à contratação de Diogo Barbosa. A gente espera que não seja o Daniel que saiu do Fluminense e foi pro Bahia, seja um Daniel mais participativo. É um jogador com um talento muito interessante e que pode trazer para o Fluminense uma opção também na ausência do Ganso, na armação, na criação de jogados. Como eu falei nos outros vídeos, é um jogador que se assemelha um pouco às características do Ganso. Não é um jogador de correr com a bola, é um jogador de dois toques no mínimo. Isso é muito interessante. E o Daniel, em 2019, se eu não me engano, ele jogou junto com o Ganso no meio de campo. E pode mudar a formação tática da equipe. Partindo de um Fluminense de um 4-3-3 para um 4-4-2. Com o André, com o Martinelli ou o Lima, o Ganso e o Daniel no meio de campo. Eu acho que o Daniel pode também fazer ali a função de um camisa 8, um jogador que se aproxima um pouquinho mais da área, junto ali com o Ganso na criação das jogadas. Uma pessoa para dividir essa responsabilidade no meio de campo do Fluminense. E o Fluminense partir para um 4-4-2, saindo do 4-3-3. Ganhar aí esse reforço, esse reforço da chegada do Daniel. E o Léo Fernandes é um jogador que vai por esse mesmo caminho do Daniel. É um outro jogador que pode fazer uma função ali num quadrado no meio de campo. Um quadrado mágico, né? Vamos assim dizer. Com o André, com o retorno do Alexander, o futuro retorno do Alexander, ou do Lima, ou do Martinelli, fazendo uma dupla de volantes. E dois meias armadores com o Ganso e o Léo Fernandes. O Léo Fernandes é um jogador mais dinâmico, que se movimenta mais do que o Ganso. Até o Daniel também é um meia que se movimenta mais do que o Ganso. O Ganso é um jogador mais estático. E o Léo Fernandes vai poder trazer essa dinâmica no meio de campo. O Léo Fernandes tem essa característica também de partir com a bola para dentro da área. Tem um bom chute de fora da área, de média distância e de longa distância. É um jogador bem interessante que, se eu fosse o Fernandes Diniz, pensaria seriamente com a chegada do Daniel e com a chegada do Léo Fernandes, mudar a formação tática do time, partindo para realmente um 4-4-2, com quatro jogadores no meio de campo. Acho que o Léo Fernandes não tem ponto de interrogação. Acho que o Léo Fernandes é um jogador muito promissor, que pode ajudar muito. Acho que foi um acerto do Fluminense trazer esse jogador para o meio de campo. Agora o Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez vai naquela mesma... O mesmo pensamento do Diogo Barbosa e do Daniel. É um ponto de interrogação. O Léo Fernandes há cinco anos não joga... Desde 2019, né? Cinco anos não é muito. São cinco clubes que ele passou desde 2019 a chegar até o Fluminense. Passou por cinco clubes e poucos gols. Então é uma incógnita, um ponto de interrogação. A gente só fica na expectativa que ele reencontre o futebol de 2019 no Fluminense. Se ele reencontrar esse futebol de 2019, é uma outra grande opção em termos ofensivos pelo lado do campo. Tem até o apelido de Speed Gonzalez pela sua velocidade, explosão. É um jogador que pode jogar pelos dois lados do campo. Tanto pelo lado esquerdo, que o lado esquerdo é o da sua preferência, como também pode jogar pelo lado direito. Na ausência do Keanu, ele pode muito bem substituí-lo pelo lado esquerdo. Na ausência do Arias, pode muito bem jogar pelo lado direito. É um jogador colombiano que se entrega, sabe fazer gols. Fez 17 gols em 2019, foi o atilheiro do time na temporada. Então, eu falei dos jogadores que chegaram, que já são regularizados, que ainda serão regularizados. Mas existem mais pontos de interrogação do que certeza. Eu acho que a única possibilidade de dar certo é o Léo Fernandes. Já o Diogo Barbosa, o Daniel e o Ioni Gonzalez. A gente vai ter que esperar jogar para ver se vai dar certo. Pelo histórico desses jogadores. Então, não tem como a gente afirmar que o Fluminense saiu muito bem na janela de transferência. São jogadores que precisam mostrar que veio. E a gente fica na expectativa na dupla de zaga. Tanto com o Marlon Santos, que muita gente está especulando e trazendo informação que a chance dele retornar para o Fluminense é muito grande. E se vier, na minha opinião, é um acerto. Acho que o Marlon Santos tem plenas capacidades de chegar e ser titulado a zaga ao lado do Nino. Tem futebol para isso. E a característica dele é muito próxima ao que o Fernando Diniz gosta dos zagueiros. De passe, de sair da boa... da defesa para o meio de campo. E o Antônio Carlos também, lá do Orlando City, que é um pouquinho mais distante, um pouquinho mais complicado. Também é um bom zagueiro, é um bom reforço. Vamos ver o que o Fluminense vai fazer no setor defensivo. Esses jogadores que o Fluminense vai trazer para a zaga que o Fluminense precisa. Pelas ausências, pelos desfalques que o Fluminense tem nesse setor. Mas para a lateral esquerda com o Diogo Barbosa. Meio de campo com o Daniel, o Léo Fernandes e o ataque com o Iônio Gonzalez. São mais interrogações do que certezas. E espero que o Fluminense acerte. Vamos ver aí. Já deve ter estreia contra o Internacional do Daniel. O Diogo Barbosa também deve entrar no segundo tempo ou começar jogando. Vamos ver. E depois o Iônio Gonzalez e o Léo Fernandes, que me deixam mais empolgados para assistir. Rapaziada, deixe um comentário para vocês como é que foi a movimentação do Fluminense nessa janela. Se está favorável, se está preocupante. Se também é um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Ou se vocês acham que o Daniel, o Diogo Barbosa e o Iônio vão resolver os problemas do Fluminense de elenco para o restante da temporada. Estou indo nessa. Pedindo aquele like, sua inscrição, seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Flui!